Mestre Robson Miguel de Itapatinga, Amazonas Boa noite Boa noite, violonista e instrumentista Ao pedido de duas canções, em especial aquela que faz jus aos que foram reconhecidos e homenageados nesta noite Hoje é dia 11 de abril e daqui a 20 dias, ou seja, dia 1º de maio Completa, fecha os 20 anos do nosso grande herói, Ayrton Senna Então, a todos vocês, o tema da vitória Mestre Robson Miguel de Itapate 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 Abertura 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 O violão é de origem espanhol, e nós estamos completando 155 anos da história de um clássico, eu queria, como hoje é uma festa que todos estão viajando, são 27 CDs, 2 gravados para a Alemanha, 4 na Espanha, em Londres, na Suíça, e são 19 DVDs, e esse DVD é o 19º lançamento, gravado no ano passado, dentro de 3 castelos da Suíça, Viva Brasil, os castelos da Suíça, com o Raul São Miguel, que eu gostaria de homenagear quem nos homenageou, e que o nosso príncipe Denis homenageia a todos da sua equipe, e ninguém homenageou o nosso príncipe, então eu quero homenagear o presenteando com esse DVD. Bom, esse último número, como é uma festa, eu quero dizer a vocês que cada um dos presentes que eu trouxe ali vai ganhar um DVD ou um CD. Eu vou cobrar 30 reais pelo autógrafo no DVD, que o autógrafo não vale nada, e 20 reais pelo autógrafo no CD. Ah, eu pensei que até de graça ninguém falou nada, e 20 reais pelo autógrafo no CD. Viva Espanha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.